E aí, meus amores, já estou aqui prontinho para ir para o evento, tá? Bota em milho aí, gente. Sei que vai ter link com desconto para vocês hoje, só não sei qual vai ser a hora que eu vou soltar aqui para vocês. Fiquem ligados nos stories também, não sei quantas vagas, mas sei que vai ser vagas limitadas, tá? Tem uma conversa aqui para mostrar a vocês, eu com o André, a Físio lá babado, né? Mostrei para ela o resultado, como tá. Ela mandou um áudio e eu mandei tudo de volta, olha. Fabio que vai me acompanhar. Veja o áudio e a minha resposta. Nós estamos lançando o dia 4 agora. Bot Milion Double, que é da Blaze, a Bot Milion Double Crash, que é da Blaze. É um novo movimento que está se formando na internet. Vocês vão entender um pouco mais pra frente, mas de antemão, esse evento de hoje, a gente decidiu disponibilidade acima de 90%. Então, se o Bot Milion Cassino funciona, o Bot Milion Blazer Crash, o Bot Milion Blazer Double, vai surpreender vocês também. Os seus seguidores vão poder levar três produtos com valor de um, beleza? Só que eu só consegui que... E aí, Tchê? 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 Tá louca, não quero saber mais de nada não Eu quero viver nessa vida Quando eu vejo isso na minha conta Jesus Cristo do céu, não quero mais saber Eu quero viver assim Quem quiser, vamos com nós Que a gente depois, nós jogamos o link E todo mundo vai mudar de vida Todo mundo tem que mudar de vida Não para, minha gente, pra tocar essa música Não para essa música Você que tá botando Eu que tô botando Bora, papai, bora Vou cuidar dele pra ver se esse desconto Saiu o mais rápido possível Vamos, vai ser bom Todo mundo concentrado Na roleta, minha gente, olha Ei, rapaz, reage Misericórdia, tudo concentrado Na roleta, minha gente, olha Oi, amigo Como é, amigo, peraí, é o quê? Quero ver, vou analisar, cadê? Vai sacar agora, 4.500 a roleta Ai, 4.500 Cadê, cadê? Vai sacar, 4.500 Oi Oi, oi Eu tô em dúvida, mostra a realidade Aqui, ó Tirei 4.500, ficou 7.000 Desses 7.000, eu vou fazer mais 4.500 Respeita a roleta É sobre isso que eu falo, gente Rapaz, não pare com isso Eu tô sem pegar um casal Ok, então, eu não sei se o Babau aqui no Instagram dele contou a vocês Posso votar? O quê? Sim Babau Aaaaaaah Gente, velho, não vale nada Não vale nada Vai dizer o quê? Aaaaaaah Tá ficando doido, né? Aaaaaaah Aaaaaaah Me sente com ralado, meu barraco vai Me tirando Aaaaaaah 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 Querem saber todas as novidades completas Quem ainda não tá participando do meu grupo do Telegram Que vocês tão falando que eu tô sumindo lá Vou deixar aqui meu linkzinho aqui, ó Do grupo do Telegram É só entrar pra participar lá, viu? As primeiras novidades, sai lá Vão lá Pai O senhor não cortou a unha hoje? Ainda não Aaaaaah 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 Meus amores, lembrando, ó Vai comprar um produto E vai levar três Então clica aqui Apenas setenta vagas Agora que você Realizar seu próprio sonho Mudar sua vida Mudar a vida da sua família Clica aqui E vai fazer parte do nosso grupo vivo Música Alô, Black, você é dele?